Bom dia, vanzeiros e vanzeiras, tios e tias, fretados escolares, amigos e inimigos. Sejam bem-vindos ao canal Os Vanzeiros. Pessoal, eu recebo várias perguntas assim. Eu quero trabalhar com um van de fretamento, Valério. E agora? Como é que funciona? Então, o vídeo de hoje é sobre esse assunto. Não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Eu vou só dar uma visão para a pessoa que quer trabalhar nesse ramo, beleza? Mas antes, deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Bom, eu, para quem não me conhece, eu sou contador. Eu estou aqui em San José dos Campos, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Mas a gente atende várias cidades, várias empresas em várias cidades do estado de São Paulo. Até sul de Minas, a gente também atende um pessoal aí. E a gente faz aqui desde a abertura da empresa, tira licença de prefeitura, MTU, Artesp, NTT, SP Trans, faz exerção de PVA. E é isso aí. Estamos aí para ajudar o pessoal e o pessoal conseguir trabalhar no ramo de transporte de passageiro. Beleza? Vamos lá, então. A grande pergunta, né? Eu quero trabalhar com um van no transporte fretado, no fretamento. E aí, Valério, por onde eu começo? Como é que funciona? Então eu fiz até uma colinha aqui para eu não me perder, porque são vários detalhes, né? Mas vai dar um parecer para você, para você já ter uma noção. Tem um pessoal aí que, ah, 2021 eu quero mudar de ramo, eu quero mexer com fretamento, porque eu adoro viajar, eu quero... Então eu vou passar para vocês aqui algumas informações. Bom, vamos lá. Primeira coisa, para você trabalhar no ramo de fretamento, eu vou falar a nível do estado de São Paulo, tá? Estado de São Paulo. Então se você é de outro estado, você tem que procurar saber a legislação do seu estado. Você tem que ter no mínimo duas vans, vou falar de vans, no mínimo duas vans e com 5 anos de uso da data de fabricação. Então vamos colocar aí uma van com 5 anos de uso da data de fabricação. Ou seja, vamos colocar que nós já estamos em 2021, porque 2020 já foi embora. Você tem que ter uma van de pelo menos de 2000, do ano de 2016, fabricação 2016. Em diante, 5 anos de uso. Eu vou explicar por que tem que ser no mínimo 5 anos de uso, tá? E outro detalhe também, quando você for comprar a van, não são todas as vans que são aceitas pelos órgãos, tá? Então fica a dica para você aí. Dá uma ligadinha para o carequinha aqui. Ô Valério, eu estou vendo uma van aqui. Dá uma olhada no documento, se aceita ou não, se vai passar em todos os órgãos ou não. Então, entre em contato na descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu sempre deixo o meu telefone. Chame no WhatsApp. Muitas vezes o pessoal me liga, eu não consigo atender, porque tem bastante gente chamando ao mesmo tempo. Então é mais fácil no WhatsApp. Então você pode mandar a foto do documento. E a gente vai analisar para você. Tá, eu vou abrir a empresa de transporte fretado. Você vai ter que tomar, tem que ver vários itens ali na abertura da empresa. Primeiro, no âmbito municipal. Você vai ter que ver a parte municipal. Você vai também fazer transporte intermunicipal. Ou seja, de uma cidade para outra dentro do seu estado. Você também pode fazer o interestadual circular dentro dos estados do território brasileiro. E também o internacional com os países aqui vizinhos ao Brasil. Então, você pode abrir uma empresa com o KINAI que atenda a esse tipo de trabalho que você vai prestar. O KINAI, não vou falar na parte técnica, mas vou citar aqui. Vai, só para você ter uma ideia. O 4929901, que é o fretamento municipal. Esse KINAI é para você trabalhar somente dentro do seu município. E o 4929902, que é o fretamento intermunicipal, interestadual e internacional. Isso aí é mais para contador, né? Como se diz. Isso aí é só para esclarecer para vocês. No fretamento, no fretamento, você não pode levar aluno abaixo de 13 anos. Ou seja, 12 anos incompletos, né? Por quê? Porque para você levar aluno, fazer fretamento contínuo ali de aluno, abaixo de 12 anos, você tem que ser transporte escolar. Então, fica outro detalhe para vocês aí também, tá? Acima de 13 anos, aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Mas abaixo, não. Porque aí tem que ser a van caracterizada de transporte escolar. O primeiro passo, você definiu. Ah, vou trabalhar com van, tá total, vou comprar duas vans. No final do vídeo eu vou falar valores também, para você ter uma ideia. Primeiro passo é fazer, fez o registro da empresa, colocou aquelas atividades que você vai fazer. A gente vai depois para a parte do município. Então, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente sempre procura... Hoje tem a viabilidade. O pessoal que é contador sabe disso. Então, na viabilidade, a gente já fica sabendo se o município vai autorizar ou não aquela atividade. Mas aí, feita a abertura, a gente vai para a parte do registro da empresa no município. E o pessoal que está na área metropolitana, são cinco áreas metropolitanas. Aí tem os municípios que compõem essa área metropolitana. A primeira é São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, onde eu estou aqui, Vale do Paraíba, Litoral Norte. E a última que foi Sorocaba. Aí você entra lá no site da MTU, você vai saber se a sua cidade faz parte da área metropolitana, onde a MTU fiscaliza. Então, o que acontece? Se você abriu a empresa, fez o registro no município, você vai ter que tirar a MTU, se você estiver na área metropolitana. Então, a gente vai juntar todos os documentos da sua empresa, o seu veículo, vamos dizer, você está comprando um veículo, está no nome de um terceiro ou está no nome de uma agência. Eles vão reconhecer a firma desse veículo, já em nome da sua empresa. A gente vai apresentar esses documentos junto à MTU. A MTU vai fornecer, não é de graça, mas vai fornecer uma declaração de placa vermelha, hoje é R$110. Uma declaração de placa vermelha para cada carro, para você conseguir placar a placa vermelha, aluguel. Feito isso aí, você protocola na MTU e aguarda passar pela comissão. Quando você já estiver com o carro emplacado em placa vermelha, o próximo passo é a cadastro. Porque como você vai trabalhar com fretamento contínuo, ou seja, você pode atender trabalhadores e estudantes, você também pode trabalhar com fretamento eventual, que é o turismo. E para você mexer com o turismo, você precisa da cadastro. Então, feito emplacamento do carro, o próximo passo é a cadastro. Abri a empresa, registrei no município, protocolei na MTU, está correndo o processo lá, a qualquer momento sai. Dei entrada na minha cadastro, saiu o cadastro, saiu a MTU, a Artesp. A Artesp é para você circular em todas as cidades do estado de São Paulo. Todas as cidades, mas eu tenho que deixar um porém para vocês aí. Porém, todavia, entretanto, você tem que respeitar a legislação de cada município. Ou seja, não é porque você tirou a Artesp, aí eu vou para Ubatuba. Você tem que ir. Tem taxa para pagar para entrar em Ubatuba? Pode entrar em Ubatuba? Aí eu vou para Caraguá. Você sabe como é que funciona lá? Aí eu vou para Santos. Você sabe como é que funciona? Qualquer cidade que você for fazer um enfrentamento eventual, um turismo, você tem que ligar na Secretaria de Turismo e procurar saber se você pode ou não ir para lá. Ou entrar em contato com outros amigos que estão no trecho também. Não pega a van e já coloca na estrada, não. Porque tem município aí que quando você já entra na cidade, você já toma multa de quatro pau. Tem radar já no município. Então, fez o protocolo na Artesp, aguardava passar pela comissão, saiu toda a documentação. Oba! Vou poder circular em todas as cidades do estado de São Paulo. Vamos lá. SP Trans ou São Paulo Transportes? Tá? O pessoal fala SP Trans ou São Paulo Transportes. Como é que funciona? Vou dar uma visão geral para você ter uma ideia. A zona máxima de restrição lá em São Paulo, que é o centro de São Paulo, tem os radares ali. E funciona de segunda a sexta-feira, das cinco da manhã às 21 horas. Ou seja, se você passar dentro daquela zona máxima de restrição, que é o centro de São Paulo, e você não tiver cadastro na SP Trans ou São Paulo Transportes, você vai tomar multa. Tem gente que toma 15 multas no dia. Tem cara que roda o mês todo em São Paulo, não sabe, e no final ele tomou 50 mil de multa. Então, pessoal, não tem cadastro na SP Trans? Não vá para São Paulo. Se você passar ali durante a semana, nesse horário, você vai tomar multa. Não tem choro, tá? Fora, ah, mas eu vou fora do horário. Porque assim, o radar funciona das cinco da manhã às 21 horas de segunda a sexta. Das 21 e 1 até as 4 e 59 da manhã, não funciona o radar. Ah, então eu vou. Só que, se a SP Trans, a viatura, pegar você a prensão, e para você tirar esse carro, é 6, 7 pau para você tirar esse carro. Então, tem que ver. Vale a pena? É isso que é a pergunta que a gente faz, né? Vale a pena? Não vale a pena, tá? Tá, e de segunda a sexta, Valério, mas e sábado, domingo e feriado? Sábado, domingo e feriado não funciona o radar. Porém, tem a viatura, se pegar você ali na região do Braz, em Congonhas. Ah, em Congonhas não é zona máxima de restrição, mas é na Grande São Paulo. Outra coisa também, o pessoal confunde as coisas. A zona máxima de restrição do fretamento é ali no centro de São Paulo. E fora da zona máxima, a Grande São Paulo, a SP Trans fiscaliza. Então, um exemplo, quando estava tendo jogo ali em Itaquera, na Arena Corinthians lá, se você levar o pessoal para lá e a SP Trans, a viatura te abordar lá, ele pode apreender seu carro. Você não tem autorização para ir para a Grande São Paulo. É lógico que é muito mais difícil acontecer isso aí, mas pode acontecer, tá? Bom, vamos lá. E por último... Ah, deixa eu tomar uma água aqui. E por último, a NTT. A NTT é para você fazer o trabalho interestadual ou internacional, tá? Aí você tem que observar também a legislação de cada estado e o município daquele estado. Ah, pessoal, eu vou para Capitólio, né? Eu vou para Trindade, Rio de Janeiro, tem que ter NTT. O pessoal está aqui em São Paulo, né? Que vai para Trindade, Capitólio. Então, você tem que ter a NTT. Aí você tem que saber como é que funciona a legislação do estado e do município. Está permitindo a entrada lá no estado de Minas ou no estado do Rio de Janeiro? Está permitindo a entrada naquelas cidades? Você entendeu? Você tem que ligar, tem que procurar saber. É simplesmente encher o pessoal na van e viajar. É na onde o pessoal acaba... Tipo assim, tomando algumas penalidades que acabam complicando. E outra coisa, pessoal. Procurar saber o que dá multa na NTT. Etiqueta de bagagem, o pessoal não coloca. Não faz... A primeira coisa que o pessoal não faz é a comunicação da viagem. Não comunica a viagem, não tira a nota fiscal do serviço. Então, não tem como você comprovar aquele tipo de trabalho que você está fazendo. Bom, eu não vou ficar aqui falando da parte técnica, tá? Então, eu falei sobre abertura de empresa. Falei sobre cadastro no município. Falei do cadastro junto MTU. Falei da cadastro. Falei da Artesp. Falei da SP Trans. E falei da NTT. Eu acho que aí já dá pra ter um parâmetro. Como é que funciona aqui no estado de São Paulo pra você trabalhar no enfrentamento. Transporte de vans, né? O pessoal quer trabalhar com vans agora em 2021. E eu falei pra você que o carro tem que ser no máximo 5 anos de uso de fabricação. Por quê? Porque a SP Trans permite o cadastro de vans até 10 anos de uso, tá? Até 10 anos. Então, se você comprar uma vans, digamos que você compre uma vans com 5 anos de uso e faça um financiamento dessa vans por 60 meses. Quer dizer, quando você acabar de pagar essa vans, a sua vans também não vai poder mais entrar em São Paulo. Porque com até 10 anos de uso, tudo bem. Acima de 11 anos, já não consegue mais. Então você não vai conseguir fazer o transporte de passageiros pra São Paulo. E aí você vai ter que trocar de vans, entrar no financiamento de novo. Quanto que eu gasto pra montar essa empresa? Pessoal, vou jogar aqui a maioria dos casos que acontecem aqui no escritório pra você ter uma base. Documentação. Você pode colocar entre registro de todos os órgãos, transferência, laudo, etacógrafo. Meu, você pode colocar aí uns 12 pau que você gasta. Tá? 12 mil reais. Ou uma arredondada a 10 pra você... Pra você pra fechar a conta mais fácil. 10 mil. Tá? E agora o veículo. Os veículos é em torno assim de 100 mil cada um. 100 mil dá 200 mil. Então 210 pau pra você montar essa empresa. Fala, pô, vai, 210 mil? É isso aí. Se você for igual meu pai que fala que só deve água, luz, telefone debaixo desse sol porque não chega adiantado, você tem que ter 210 pau e acabou. Agora, se você falar, não, Valério, eu não tenho 210 pau, mas eu tenho vontade de montar a minha empresa, tá? Então o que acontece? O que você pode fazer? Se você tiver 100 mil reais, ou melhor, 110 mil reais, 10 mil pros documentos e 100 mil pra você comprar os dois carros, por que eu falo dois carros? Porque se você vai abrir uma empresa nova no seu nome, Nenhum banco vai te dar crédito se você não comprovar pelo menos 50% do veículo. É muito difícil. É muito difícil. Empresa nova ou o cara conseguir crédito pra financiar 100% do veículo. Então, digamos, você tem lá 100 mil, você pega 50 mil pra uma van e 50 mil pra outra van. E você compra cada van de 100 pau, financia 50 mil em cada. Beleza. Tá, mas eu não tenho 110 mil. Eu tenho 55 mil. Por que eu falo 55 mil? Aí você arruma mais uma pessoa que você conheça, ou tem um relacionamento, ou tem a mesma ideia, na sua cidade, de preferência, e aí vocês abrem uma empresa, uma sociedade, tá? Uma sociedade. Ele entra com 55 mil e você com 55 mil. 5 mil pros documentos, cada um, e 50 pau pra cada um comprar a sua van. Então, vamos dizer assim, o básico de tudo, você teria que ter pelo menos 55 pau pra você conseguir trabalhar. Começar a trabalhar. Tá? Isso é o básico que eu tô te passando, tá? Tem gente que falar, tem gente que falar, a careca aí não sabe de nada. Isso aí é o que acontece. É o que eu tô te falando que eu vivencio aqui. Eu já estou aqui sete anos fazendo a mesma coisa. Então, sete não, oito agora. Oito anos fazendo a mesma coisa. Então, é isso aí. É isso aí que eu vivencio. Então, é um parâmetro pra você ter, se você quer trabalhar com o enfrentamento eventual ou contínuo, transporte de vans aí, né? Tá, dá dinheiro? E daí? Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Depende de quanto você quer ganhar também, né? Depende de quanto você quer ganhar. Mas tudo na vida dá dinheiro. Vender pipoca dá dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro vendendo pipoca. Agora, tem que ver. Tudo é o quê? O que eu falo pra vocês é relacionamento. Tá? Talvez você vê um cara bem na área do transporte é relacionamento. O cara sabe conversar. O cara sabe abordar a empresa. O cara tem um tipo assim, já tem uma formação, já trabalhava outra empresa de transporte. Então, ele já domina aquilo ali. É relacionamento. Tudo é relacionamento. Primeiro, você tem que vender você. Você vendeu você, a pessoa comprou você, comprou o jeito que você trabalha. Aí é muito mais fácil, tá? Mas é de cada um. Não tem uma regra. Ah, vai ganhar dinheiro. Não tem essa, velho. Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Põe na sua cabeça. É relacionamento. Ah, fulano tá bem no transporte. Por quê? Relacionamento. Vai ver com a prefeitura. Vai ver com aquela empresa. Foi esse funcionário da empresa. Você não sabe. Tá? Então, é isso aí. O vídeo de hoje é mais pra dar um parecer pra você. Eu tô vendo aqui quase 20 minutos. Mas eu acho bacana passar essa informação. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente que perdeu o emprego. Tá pensando em trabalhar com transporte de vans aí, fretado, né? E não tem uma noção. E nisso aí ele vai pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Tá bom? Um abraço a todos. Carequinha tá aqui, ó. Precisa ligar pra mim ou mandar um WhatsApp. Tá aqui o vídeo, tá o número aqui no vídeo. Liga pra mim, fala comigo aí. E tamo junto aí. Um abraço a todos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!